O discador de telefone antigo é uma parte essencial do telefone de disco. Ele consiste em um disco circular com os números de 0 a 9. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse componente eletrônico que caiu em desuso. Olá amigos e sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. O discador de um telefone antigo funciona de maneira mecânica e eletricamente. O princípio de funcionamento se dá quando o usuário gira o disco com o dedo para discar o número do telefone. Ao girar o disco, o número desejado é marcado. Cada número no disco tem um interruptor correspondente que gera pulsos elétricos, enviando a informação para a central telefônica. Esses pulsos são interpretados como números, estabelecendo assim a conexão. Esse mecanismo de disco possui uma característica importante. Quando você gira o disco, para selecionar um número, ele gira de volta à posição original depois de soltar o dedo. Essa peça é a interface do aparelho. A manipulação dessa parte mecânica é necessária para converter o número que você está discando em pulsos. Funciona assim. Sob cada número, há um interruptor correspondente. Quando você gira e libera, o interruptor fecha e abre rapidamente, gerando os pulsos elétricos correspondente ao número que você discou. Para o aparelho, um pulso representa o número 1. Dois pulsos representam o número 2. O número 0 é representado por 10 pulsos. É por isso que o 0 fica depois do 9 e não antes do 1. Poucos sabem, mas era possível naquela época gerar pulsos através do gancho do telefone. Dessa forma, consegui discar o número. Então, digamos que eu queira ligar para a polícia. O telefone da polícia é 190. Então, eu tiraria o telefone do gancho, dessa forma. E depois apertava esse botão aqui uma vez. Em seguida, nove vezes. E depois, dez vezes. Aí está. Dessa forma, era possível ligar para a polícia. Nesse caso aqui, eu não estou ligando para ninguém porque o telefone não está ligado. Mas eu, particularmente, nunca liguei para a polícia. Nos anos 80 e 90, eu era criança. E a Telesp tinha um serviço gratuito chamado Hora Certa, cujo número era 130. E já consegui ligar para esse número desse jeito que eu demonstrei. Geralmente, há três fios conectados ao discador. Um fio é utilizado para a alimentação elétrica, o outro é para o sinal de terra e o terceiro é usado para transmitir os pulsos gerados pelos interruptores. Essa peça é apenas um componente do aparelho telefônico. Assim, restam outras partes que eu não mencionarei aqui, como, por exemplo, a placa eletrônica, que fica dentro do telefone. Mas, de modo geral, os pulsos elétricos gerados pelos interruptores são enviados para a central telefônica. Cada pulso corresponde ao número discado. E, por sua vez, a central telefônica interpreta os pulsos e estabelece a conexão com o número desejado. Agora vamos fazer uma demonstração com o multímetro ajustado na escala de continuidade. Percebam que o contato está fechado e, à medida que eu girar o disco, o sinal é cortado na quantidade de vezes que for de acordo com o número que eu estou discando. Existem alguns filmes que mostram computadores como esse que era da NASA e um olhar inocente sobre esta cena pode levar ao erro de interpretação de que os computadores, nos anos de 1960 e 70, utilizavam esse discador como forma de digitar números nessas máquinas. Acontece que eu realizei uma pesquisa e esses aparelhos que têm o discador não são computadores, mas telefones embutidos nesses gabinetes. Recentemente, foi publicado um projeto que utiliza esse discador como forma de digitar números no computador, mas um produto dessa natureza nunca foi fabricado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, ajude a promover o nosso canal com o seu like. Eu adoraria ler o seu comentário sobre esse assunto. Não deixe de comentar. Valeu! Obrigado!